Então, Branquinho, como você disse, foi um trisal, um casal, mas um convidado, foi lá proclamar a república, feriadão, tal, tal, estudar geografia, essas paradas. Aí, acabou lá o serviço do rapaz, da terceira pessoa e voltou. Aí, se eu tivesse sido uma pessoa educada, explicado, olha, não vou pagar, não, eu só fui convidado pra proclamação, eu tô indo embora já, eles vão acertar com vocês. Mas não, resolveu pegar uma arma de fogo, fazer ameaça, apontar pro atendente, aí sabe quem foi que resolveu tudo? Foi a polícia militar. Tamo aqui com o capitão Túlio, que vai contar essa história pra gente, antes de mais nada, agradecê-lo, tá de folga, mas fez questão de vir aqui conversar com a gente. Obrigada, viu, antes de mais nada, parabéns aí pelo trabalho. E aí, se tivesse sido educado, tinha passado, né, porque depois o casal veio, pagou a conta. Boa noite, boa noite, Jaqueline. Sim, ele saiu antes e recusou, ele se apresentou, disse inclusive que era Uber e que ele ia sair. Mas a atendente desconfiou porque já tinham duas horas que ele estava dentro do quarto, então resolveu não deixar ele sair. Ao invés de ele ter sido educado, ele, para conversar sobre a situação, porque o outro casal ficou no quarto, ele partiu pra ignorância, começou a agredir verbalmente a atendente e nesse interim sacou uma arma e ameaçou a atendente com essa arma e com palavras de baixo calão, ameaçando-a. Ela, obviamente, acionou o 190, acionou a polícia militar, porém, antes da viatura chegar, o casal saiu, pagaram a conta e não tinha mais o que fazer, foram embora. A viatura chegou, mas tinha as filmagens do circuito de segurança, de posto das imagens, a equipe intensificou o patrulhamento, que passou algumas horas, já durante o dia, a equipe localizou, porque a filmagem pegou o veículo e o rosto da pessoa, a placa, inclusive, e com a aposta da informação, a viatura encontrou o carro e a pessoa fez a abordagem e na entrevista foi mostrada as imagens, o qual o cidadão reconheceu, que era ele, e reconheceu o armamento. Então, ele entregou o armamento, era um porte ilegal de arma, inclusive, era um G3 da Glock, 9mm, com dois carregadores e 76 munições, e nisso, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e ameaça, e se deslocou para a central de flagrantes. Foi encontrado com ele mais de uma arma? Não, apenas uma arma. Só arma, munição? Munição. E ele justificou o que ele fez? Não, não justificou. 75 munições? Sim, positivo. Eita, branquinho, o povo vai armado para o motel, aí não dá, dá problema, dá problema.